Oi pessoal, tudo bom? Eu sei que vocês adoram vídeos de decoração, reforma e são os vídeos mais assistidos aqui do canal e eu vou continuar fazendo inclusive eu já tenho várias ideias sobre vídeo de reforma, fazer um geral falando da minha reforma também vídeo de compra do apartamento, porque que eu escolhi esse e tudo mais e hoje eu vou falar sobre mudança todo mundo sabe que mudança é super cansativa, é chato então no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês e vou falar também como que foi a minha mudança, a minha experiência com a mudança vou dar algumas dicas pra ninguém perder tempo e também vou dar algumas dicas de como ganhar um dinheirinho com coisas que não servem mais pra você, não servem mais pro seu novo espaço, novo ambiente mas podem ser muito úteis pra outras pessoas Bom, então como vocês sabem, eu me mudei da casa dos meus pais no interior de São Paulo pra um apartamento meu em São Paulo e a gente precisa pensar em algumas coisas então o que levar, quais móveis levar, o que levar primeiro e eu me mudei de uma casa pra um apartamento, então meu espaço lá era muito maior do que o meu espaço aqui então eu tive que tirar várias roupas, porque meu espaço aqui, meu closet é bem menor e também os móveis do meu quarto não cabem no meu novo quarto, então eu tive que trocar tudo pra mim foi um pouquinho mais fácil, porque eu morava com os meus pais, então eu só tinha as minhas coisas mesmo tipo roupa, maquiagem, e eu não tinha muitas coisas de casa comprei tudo novo, que é uma delícia, mas também tem um gasto a mais minha primeira dica é bem simples, mas eu acho que super importante pegar um caderninho e anotar tudo que você vai levar de um lugar pro outro da sua casa antiga pra sua casa nova e também anotar tudo que você precisa comprar assim você consegue se planejar mentalmente e a minha segunda dica tem a ver com o que levar primeiro na mudança e são as coisas que você mais usa no dia a dia então toalha, escova de dente, roupa de cama faz uma malinha com as roupas que você mais usa ou com as roupas que você vai usar aquela semana no meu caso, maquiagens, que eu não fico sem então anota tudo e faz uma mala mais compacta pra sua primeira semana de mudança inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o meu dia de mudança que foi super especial pra mim na verdade eu já tinha trazido algumas coisas as coisas mais importantes, como eu falei pra vocês e eu marquei um dia na minha agenda que assim, dia de mudança e aí meu pai, minha mãe, todo mundo me ajudou e eu separei minhas roupas em malas então eu coloquei por categoria porque depois fica mais fácil de arrumar então eu coloquei uma mala de blusas uma mala de calças, uma mala de sapatos e aí eu separei minhas maquiagens de um jeito mais especial eu coloquei em saquinhos também separado por categoria vocês vão conseguir ver melhor no vídeo então o jeito que você organiza suas coisas pra mudança facilita muito depois na hora de arrumar e a minha terceira dica é principalmente pra quem tem móveis pra mudança que daí é um pouco mais complicado tem que alugar caminhão, essas coisas então você tem que pensar quais móveis você vai mudar porque às vezes não cabe no lugar novo ou não combina com a decoração que você tá planejando e aí você vai ter que comprar um móvel novo então depende muito então no meu caso, o que aconteceu? eu amava meu quarto lá na casa dos meus pais mas os móveis eram muito grandes e como eu tô morando num apartamento agora não cabia, ia ficar esquisito então uma dica legal é vender os seus móveis antigos pra conseguir comprar móveis novos pra sua nova casinha bom, e o que eu fiz e o que você pode fazer também eu baixei o aplicativo da OLX criei o meu anúncio e coloquei pra vender várias coisas que eu não uso mais incluindo meus móveis antigos essa é uma dica muito legal pra juntar uma graninha que vai ajudar muito na mudança e você pode comprar móveis novos que tem mais a ver com a decoração que você tá planejando pra sua casa nova então uma coisa que não vai ser mais útil pra mim porque os móveis que eu amo tanto não cabem aqui nesse apartamento podem ser úteis pra outras pessoas e aí você já junta uma graninha o bom da OLX é que além do aplicativo ser super fácil você pode vender de tudo não só os móveis você pode vender qualquer coisa que você não usa mais e vende super rápido o mais legal ainda é que é de graça eles não cobram nada pra você anunciar então se vocês se interessaram em anunciar alguma coisa na OLX eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo outra dica super importante é sobre a transportadora no meu caso eu não precisei meu pai tem um caminhãozinho então é ele que me ajudou na mudança e se você precisar também você pode fazer várias viagens mas se você tiver móveis você vai precisar de uma transportadora e é importante se você não tem experiência com nenhuma transportadora pedir indicação pros seus amigos ou pra sua família e é essencial que a transportadora tenha seguro contra roubo ou danos que possam rolar durante a mudança assim, sem dor de cabeça e outra dica super importante é ter amigos fortes se você não contratar uma transportadora você vai precisar de alguém pra te ajudar subir com as caixas e com móveis e no meu caso subir com o sofá pela escada e por último chega a parte acho que mais cansativa que é arrumar as coisas e colocar tudo no lugar eu fiz vários vídeos pra vocês com dicas de uma personal organizer que eu tenho certeza que vai ajudar muito e vocês vão ver em breve aqui no canal apesar de ser super cansativo e exaustivo é muito gostoso e gratificante ver tudo arrumadinho no lugar depois na sua casinha nova e na mudança eu vi várias coisas que eu não usava mais e me trouxeram lembranças muito boas e foi super legal e eu gostei muito de compartilhar tudo com vocês tem muita coisa por vir ainda não acabou mudança, decoração, reforma é um processo bem longo parece que nunca acaba mas é bem gostoso também e eu vou compartilhar tudo com vocês aqui no canal eu espero muito que vocês tenham gostado se inscrevam no canal deem um joinha e até mais que vocês tenham gostado